Olá pessoal, meu nome é Carol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que veio no novo kit Festa do Pijama. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a equipe da EA que me deu acesso a esse conteúdo. Esse novo kit a EA fez em parceria com o criador de conteúdo. A criadora desta vez é a Trilic. Esse kit possui 27 itens do CAS. Então são todos itens ali do criar um personagem. Quando você está criando um sim, são todos itens dali. Esse kit não tem nenhum item do modo construção. Então você vai encontrar pijamas, camisolas, separados também por parte de cima, parte de baixo. Tem meia, tem unha, tem pantufa também. Tem alguns acessórios ali para o rosto, para o seu sim poder usar também. Os itens, eles são todos itens para você fazer uma festa do pijama. Na descrição do item está bem assim. Fique uma graça, até mesmo quando a festa é no seu quarto com The Sims 4 Festa do Pijama. As cores pastel, tecidos macios, desenhos e padrões adoráveis farão você se sentir em um sonho. Complete seu visual para a cama com unhas trabalhadas, meias felpudas e itens divertidos para tratar a pele. Criada por Trillic. Eu achei muito legal a EA fazer parceria com criadores de conteúdo. A gente sabe que os criadores são super talentosos e fazem itens maravilhosos. E as roupas desse kit são magníficas. As peças tem textura e você consegue ver essa textura. Eu achei isso sensacional. Já faz um tempo que eu sigo ela lá no Patreon. Então, sempre que tem conteúdo novo dela lá disponível, eu já baixo porque são muito bem feitos. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam desse novo kit? Deixem aqui nos comentários. E lembrando que em breve eu vou fazer uma live para poder sortear esse kit para vocês lá na Twitch. Então, fiquem atentos. Se você for adquirir esse item ou qualquer outro item, use o meu código de afiliado. Você vai vir aqui em comprar o item. E nessa janela você vai escolher essa opção aqui, ó. Aplicar código promocional. Vai abrir essa caixinha para você poder digitar o código promocional. O meu código é carolslimagamer. Esse código, ele não fornece nenhum tipo de desconto. Mas quando você usa ele, eu recebo uma comissão de 5% do valor da sua compra. Então, usando o meu código de afiliado, você está me ajudando. É só clicar aqui em aplicar e finalizar a compra conforme você desejar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo! E até o próximo!